Recentemente aconteceu o feirão de emprego na Praça São José, aqui de Campo Mourão. Nós vamos conversar com a Janaína, que é a gestora da Agência do Trabalhador, que vai nos falar do resultado deste feirão, Janaína. É isso mesmo, foi o segundo feirão do estágio em emprego em nossa cidade. Ele foi realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação, a Agência do Trabalhador, com o apoio do Centro Educacional Integrado, o CIE e o SENAC. Foi um grande evento, passaram mais de 1.300 pessoas pelo feirão. Quando nós dizemos esse número, quer dizer que 1.300 pessoas foram encaminhadas por nós e pelas empresas que montaram os seus estandes e fizeram o atendimento. Tivemos a elaboração de currículos, entrevistas, encaminhamentos, cadastros, então realmente foi um sucesso. Quantas vagas havia no feirão? Foram ofertadas exclusivamente para o feirão mais de 300 vagas, em torno de 300 a 350. E nós também disponibilizamos neste número as vagas da Agência do Trabalhador. Nós levamos todas as vagas disponíveis, então além das empresas participantes, os nossos parceiros que abrem as vagas conosco também estavam lá. Nós podemos dizer que esse feirão foi um sucesso. Foi um grande sucesso e eu até gostaria de aproveitar a oportunidade para agradecer as empresas participantes. Nós temos uma lista aqui, Ney, com as empresas que participaram. Foram mais de 15 empresas e eu falarei o nome de cada uma delas. Foi o SEI, o Centro Educacional Integrado, Hospital Santa Casa de Campo Mourão, Ceara Alimentos, BitControl Informática, Viptec Smart Solutions, Coamo, Agroindustrial Cooperativa, ProSolos, Crédito Coamo, Irmãos Mofato, Unimed, Copacol, Movinox, Cacau Show, Cevale e Agroflux. Por que é importante mencionar essas empresas? Pois temos parceiros novos neste ano, neste segundo feirão, e a expectativa para o ano que vem é um sucesso e com certeza realizar dois feirões por ano. De tão bom que foi o nosso resultado.